Agora vamos para o grande polo do interior do nordeste Campina Grande Paraíba Onde tem a família Cuialima Que dispensou o Cássio Cuialima Para senador, né? Ou deputado federal Acho que foi para deputado federal Aqui o centro universitário Facisa 3 3 3 vagas para concorrência E 4 para cota Olha, impressionante Deve ser um curso muito bom Porque é de 8.385 reais Deve ser uma medicina mais completa Que eu já vi na minha vida Deve ser melhor do que a da UFPB